O que é o Game Pass? O que é o Game Pass? Eu só experimentei o jogo para ver se corria, tenho curiosidade para saber o jogo que está em português, provavelmente no Brasil, mas vamos ver então do que é que se trata este Last Stop. Eu não faço ideia, vamos ver aqui a estética, parece-nos ser aqui um portal, um quadro, Londres 1982, ok, isto é um painel do metro de Londres. Ok, roubar um chapéu à polícia ou ao Bobby? Não. Roubar o chapéu à polícia. Não se faz isso. Oi? Não dá para comandos? Ok. Estava com o comando na mão, a pensar que estava para jogar, afinal. E agora? Começa assim logo. Mais um jogo de aspecto cinema de gráfico. Por aqui, por abaixo, ok, decisões. Então, dois. Banda cenoura? Acompanhar a ação? Muito fixe. É um jogo que eu não conhecia, sinceramente, não acompanhei. O lançamento foi uma surpresa. Não sei se vocês conhecem. Digam nos comentários se vocês conheciam este jogo. Se já o jogaram, não se esqueçam que o vosso like é sempre muito importante. Eu estava a carregar do lado direito a pensar que o amarelo é que era a indicação. Final. Digam nos comentários o vosso like sempre para apoiar estes vídeos que eu vos trago aqui para mostrar-vos. Como eu costumo dizer, se vale a pena instalarem ou não os jogos que vão saindo no Game Pass. Ok, tenho aqui umas câmaras de visões diferentes. Bem, isso é tudo ao empurrão. O que é que eu... Estão, por baixo do chapéu. E agora estão trancados. Estou lento. Devemos... Devemos... Quem é você? Você era para estar aqui 20 minutos atrás. Eu te dei certos instruções. De qualquer forma, vamos. Vamos provavelmente ainda nos acolamos. O que você está falando? Vamos, Pete. Ei, irmão, você pode nos sair daqui? O que? Você está brincando? Você não me ouvindo? Não temos tempo para isso. Algo estranho se passa? Viagens do tempo? Sim é verde Não, 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 eu vou... Todo mundo entrou aquela porta! Entendi! Não... Eu não acredito nisso Ok... Eu acho que... Bem... Malta, só esta introdução Deixam-me curioso para continuar Dias atuais... Ah ok, conhecido em 82 Certo? Ah, as três personagens Stranger Danger Dona, Mina Não tem nada a ver com o Peter Capítulo 1 Bonecas de Papel Política Doméstica Capítulo 1 Um Homem Bonito Não faço ideia Vou ver aqui o... John Smith A próxima estação É Plata Square Last stop Metro Onde começa a cena Com as personagens Curioso no mínimo Rapid viajante Começou o capítulo Certo? Muita retira Quem gosta de histórias Tem aqui mais uma história Para explorar pessoal Eu certamente Vou avançar A ver Pai! Isto faz lembrar um bocadinho Jogos Classics Câmaras fixas Personagens ainda aqui Pode ter Já não sou muito fã Confesso deste tipo de Jogabilidade Perdiu a hora esta tarde Pronto 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 Estou pronto Então Não precisa se preocupar E Eu sei que você disse Eu não podia usar A croissant Mas Eu coloquei Cetá Vamos fazer ações Para comer Ok Temos que fazer as ações Para comer Temos que fazer as ações Escavar os dedos Estão a ver Estão a ver a cara E ainda Ok Tem este mini jogo Não sou fã Confesso destes Pequenas interações Que acabam Às vezes Por nos distrair Um bocadinho Mas Servem para suportar A narrativa Faz lembrar Um bocadinho As aventuras da Teltela Espero que haja muito mais Que fazer Do que Filha Cala Sério? Temos que escolher a roupa? Para mim pode ser esse Está fixe Qualquer Eu não sei o que é que a Bíada disse Esforçou-se a falar mas não liguei muito Vamos filha Tudo certo? 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 Dê-lhe uma voz para mim Cone! Dá um toquezinho que é para encontrar o telemóvel No meio da confusão Isto está onde? Isto está ele Há feito? Tudo certo? Tô cansadão Tô cansadão Ok Têm que meter isto em inglês malte Não Então Está cansado? Será para o elevador? Têm uns ângulos Uns ângulos de câmera curiosos Só bilhões E alguns postos Para aquele homem Jack O que é o negócio Com os postos de Jack Sempre vêm para nós? Ahm... As iniciais chegais Vamos lá Vamos Deixe-me Ok Então Para dinheirinho Ahm... Salada Uau Eu vou pegar você Jamie Oliver Gráficos limitados Aliás o caminho limitado Será por aqui? Passeio? Também não Isto é que já não faz muito sentido para mim Um bocado esquisito Também não Se calhar ali aquele edifício da Nexus Ok a câmera já está a andar a acompanhar-nos Era isso que vamos fazer Os jogos tentam ser bastante cinematográficos Bons diálogos E a história parece-me ser fixe Pelo menos por aquele início Mas depois perdemos-nos na... Ok A correspondência é do Jack A jogabilidade não é divertida Começa-se a tornar aborrecido O que? Não eles não O que? Começa-se Mal, deixe-me a senhora Estão tão fortes Não sabe que a sua filha realmente se torna? O que? O que? O que? O que? De qualquer forma, tenho que ir Um bom ver vocês dois Uh... Você tem alguma posta para nós? Sim, manda-nos Estar em posta É um cria Ah, sim, eu... Aqui você vai Desculpa É um pouco de uma peda Não é bom Temos que ver carta a carta John Smith John Smith John Smith Ok Oh... Obrigado Você se desculpa, Jack De qualquer forma... Hum... Eu tenho que realmente correr Não dê-me uma peda Não dê-me uma peda Vê isso? É uma peda Lá... Não poderia nem me levar A minha pôs de posta Eu o gosto Prova-me que não vai acontecer Não se preocupe, pai A tua filha é super geniosa Bom Agora, lembre-se Eu vou ter o teu primeiro milhão Por que você não e Jack E os amigos? Ok? E o jogo vai nos conhecendo Basicamente Sei lá vi Os mais amigos que você tem É só o jeito É De qualquer forma, eu tenho amigos. O que é sobre a Shazia? Sim, mas ela é uma amiga de trabalho. Você precisa de amigos mais frescos. Amigos que jogam, e ela tem o ar fresco. Sim, a sua definição de legal é um pouco diferente da minha mãe. Você estava brincando sobre o sábio, por exemplo. Você vai engordar? Você é uma espécie de churras em um dos dias. Eu nunca me liguei. Bem, isso é louco. Eu acho que algumas dessas letras são de serviços sociais de novo. Não se preocupe. Eles enviaram uma dessas pessoas de novo. Eu lhe tiro com uma arma de máquina. E então lhe pôr no churras. É aqui a escola, da menina? É, não é? Não. Aqui que é a porta. Cherry Tree School. Não se esqueça de dinheirão. Eu não vou esquecer. Tchau, pai. Tchau, pai. Estamos mais a assistir a história do que propriamente a jogar. E para isso, obviamente, vamos ver uma história, uma série de Netflix ou qualquer outro serviço, quando eles não têm boas mecânicas ao jogabilidade. Vimos que graficamente é simples, ângulos de câmera, muito clunky, um bocadinho. Mas a cinemática, o ambiente cinematográfico, em geral, está porreiro. E gostei bastante daquela introdução. Pensei, bem, o que é que se passa ali? Fiquei curioso. E isso foi muito inteligente da parte deles. Três personagens. Eu escolhi esta. Vocês podiam escolher outra das duas. Não sei como é que é depois o progresso do jogo. Se vocês voltam depois a escolher as outras personagens noutros capítulos. Ou se começam de início. O que é que as personagens se vão encontrar ou não. Então, aquilo que eu li é que o jogo é de antologia. Significa que são três histórias. Três personagens. Que, em princípio, não têm nada a ver umas com as outras. Mas pronto. Fica aqui Last Up. Uma novidade. Seu muito recentemente. Há dias no serviço do Game Pass da Xbox. Vocês podem jogá-lo gratuitamente se tiverem a subscrição. Digam nos comentários o que é que vocês acharam deste gameplay. Obrigado mais uma vez por assistirem. O like também é muito importante. Se quiserem deixar aquele apoio extra. e mais uma vez. Obrigado. Até o próximo vídeo. Um lindo abraço.